Fala pessoal, aqui é o Oliveira trazendo mais um vídeo para vocês, sejam todos bem-vindos. A galera que estiver chegando agora e ainda não é inscrito, se gosta desse vídeo, se inscreve, compartilha, deixa o joinha para fortalecer o nosso trabalho aqui, beleza galera? Bom pessoal, eu fiz um vídeo anteriormente falando como fazer a instalação do HiveOS, ok? Como colocar o HiveOS no pendrive, conectar em uma máquina, num computador e fazer a mineração através do HiveOS. Só que hoje eu vou explicar como que mexe aqui nas configurações do menu do HiveOS, ok? Então nós vamos aprender o passo a passo. Eu não vou falar todos os itens que estão aqui em cima, porque alguns aqui não são interessantes. Eu só vou falar assim os mais importantes que realmente a gente tem que fazer aqui algumas configurações. Bom, para quem acompanha o canal já sabe que eu tenho uma máquina separada, um computador separado só para minerar. Então nesse computador está instalado o HiveOS, né? E como é que a gente faz para acessar o HiveOS? A gente vai acessar através de outro computador. No caso, vai ser esse computador que eu estou gravando essa tela aqui para vocês. Para quem não tem um outro computador, pode estar usando aí um notebook ou um smartphone, baixando o aplicativo do HiveOS na Play Store, ok? Então aqui eu já acessei a página principal, eu já estou dentro da outra máquina que está minerando com o sistema HiveOS. Deixa eu começar aqui do zero, galera. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui no site do HiveOS, que é esse site aqui, HiveOS.farm.install. Então como que a gente faz aqui para acessar a outra máquina? Vocês vão colocar em seguir. Ele vai pedir a chave que vocês fizeram o cadastro, tá? Conforme eu mostrei no vídeo anterior. Daqui a pouco vai aparecer um card aí em cima mostrando outro vídeo. Então ele vai mostrar aqui um password, o e-mail de vocês e vocês vão acessar normal. O meu já entrou direto porque já está salvo o password aqui no meu navegador, ok? Então nessa página principal, nós vamos entrar aqui em farm. Lembrando que você pode fazer isso aqui no smartphone também, tá galera? Com o aplicativo aí do HiveOS. Depois de acessar farm, aí nós vamos entrar aqui no work e vamos escolher o nosso work, que já foi também cadastrado conforme eu mostrei no vídeo anterior. E aqui ele nos dá a página principal do nosso HiveOS, tá? Então aqui ele já está tendo acesso a minha outra máquina que está minerando. Então vamos para as configurações. O primeiro botão aqui, como todos já observam, é o botão de power. Então clicando nele, as duas principais funções que nós vamos usar vai ser o reboot para reiniciar a máquina, né? Se caso você tiver a uma distância maior aí, né? Longe da máquina e você quiser reiniciar ela remotamente, você pode reiniciar por aqui. Essa aqui é para desligar a máquina, ok? Esses dois aqui são os principais que você vai ter que usar. Esse aqui não é interessante, esse serve aqui, então não vou passar ele. Esse OpenVPN também não é interessante. Esse daqui é um botão importante, que é o botão de upgrade. Como que ele funciona? Se vocês observarem aqui embaixo, essa aqui é a versão atual que o meu HiveOS está usando, que é a versão 21.10.21. Só que aqui vocês observam que já está em amarelo, ou seja, já temos aqui a versão 21.10.25. Bom, galera, clicando nesse botão aqui amarelo vai aparecer essa tela para a gente e aqui embaixo tem o botão de upgrade. Então eu vou fazer o upgrade aqui para vocês observarem o que vai acontecer. Aqui vocês observam que ele está carregando o upgrade, então a gente aguarda. Lembrando, galera, que tem gente que não gosta de fazer o upgrade porque ele pode modificar alguma coisa. Então, sim, se a máquina estiver minerando legal, está minerando bem, não há necessidade de fazer o upgrade. Você pode continuar com a mesma versão atual do HiveOS. Mas se você ver que a máquina não está legal, aí você pode fazer aqui o upgrade, tá? E se caso você fez o upgrade e você percebeu que a máquina não ficou muito boa, o poder de mineração diminuiu ou algo do tipo, você pode fazer o downgrade, tá? Você pode voltar aqui e escolher a versão anterior que estava no seu HiveOS. Bom, vocês observam aqui que já foi feito o upgrade. Então aqui ele já está na versão 21.10.25. Sempre quando for fazer o upgrade, galera, é bom vocês virem aqui no botão de power e reiniciar a máquina para que ele possa restabelecer toda a conexão desse upgrade, ok? Então aqui, conforme já foi explicado, é a questão do upgrade ou do downgrade. Vai fazer o downgrade, é só clicar aqui e escolher uma versão anterior a qual o seu HiveOS já trabalhava. Esse RAM command não é interessante, então não vou passar esse. Esse daqui é o selecionar o flight sheets. A flight sheet que vocês criaram, que eu já mostrei no vídeo anterior, vão estar todas aqui. Então você pode iniciar também o flight sheet por aqui, tá? Então também não é tão interessante. Aqui é só as configurações de LAN. Esse aqui também não é interessante. Esse daqui, galera, é o acesso remoto à máquina de vocês. Como que a gente vai fazer o acesso remoto? Vocês poderão entrar na máquina por aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós vamos aqui, Hive Shell Start. Ele vai carregar aqui uma nova página. Nós vamos acessar essa página. Aí ele nos deu aqui um botão para entrar no nosso computador que está minerando. Então eu vou clicar aqui. Então aqui eu posso saber qual é o minerador que ele está usando, ok? Então como é que eu vou fazer? Vou escrever aqui Miner. Vou clicar em Enter. E aqui ele está fazendo o acesso remoto lá no nosso computador principal que está minerando, ok? Conforme vocês observam. Então aqui embaixo ele mostra que está sendo usado o Team Redmine, tá? Então aqui ele está mostrando o poder de mineração, está em 30 MHz. Aqui eu consigo ver a temperatura mais clara, né? Sendo que também lá no HiveOS a gente pode ver. Mas aqui eu consigo já ver direto no outro computador. Voltando aqui para a nossa tela do HiveOS, eu posso ver por aqui também a temperatura, a porcentagem do cooler, entre outras informações, ok? Ah, lembrando aqui também, galera, aqui nesse ponto aqui do relógio aqui, ó, é onde a gente pode colocar as configurações de clock da placa, tá? Então aqui, ó, eu deixo travado na minha placa, que é uma RX 570 de 8 GB. Eu deixo cravado aqui, ó, 1150 MHz por core. O core state eu deixo no 1. O core voltage, que diminui um pouco aí o gasto de energia, eu deixo em 900. O memory clock eu deixo em 2150, mas provavelmente eu vou diminuir para 2100, né? 2100, porque eu acho que ele está forçando muito a minha placa. A gente tem que dar uma afinada aqui até achar o ponto certo, tá, galera? Então isso aqui, esses números que eu estou colocando, depende de placa para placa. Então vocês têm que olhar aí na placa de vocês qual que é o número ideal para colocar aqui. Eu já fiz um vídeo também no canal mostrando como ver esses números lá no site do Watt2Mine, tá? Ou então vocês poderão também clicar aqui em Popular Presets. E ele vai mostrar aqui algumas configurações de outras pessoas, né? Então você vê que tem algumas pessoas aqui, ó, que configurou com 1150 no core e 2100 na memória. Aqui também, ó, 1100 no core, 2000 e você pode fazer os testes com essas configurações aqui também, tá, galera? Então voltando aqui para a parte superior do nosso HiveOS, nós vamos aqui, ó, Miner Action. Aqui você tem algumas opções de reiniciar ou parar todos os mineradores, tá? Então se você quer parar todos os mineradores, você tem mais de uma placa minerando aí, você pode vir aqui e ele vai parar todos os mineradores. Quer reiniciar todos? Vem aqui em Reiniciar e ele vai reiniciar todos os mineradores. Bom, o próximo item que a gente vai observar é o Watch Dogs, tá? Esses dois aqui, o Watch Dogs e o Autofan, são os mais importantes dessas configurações aqui em cima. Então vamos clicar aqui no Watch Dogs. Bom, dentro aqui do Watch Dogs, nós temos essas seguintes configurações aqui. Então vamos ver um por um aqui. Aqui é para reiniciar o minerador. Então eu coloquei 3 minutos, se caso o minerador travar, ocorrer algum problema, depois de 3 minutos ele vai reiniciar o minerador. Já esse outro aqui é para reiniciar a máquina. Então se ele reiniciou o minerador e o minerador não voltou a trabalhar, então depois de 5 minutos ele vai reiniciar a máquina inteira. Ele vai desligar e ligar a máquina automaticamente, ok? Eu vou mostrar aqui apenas as configurações que eu coloquei, galera. Aqui eu deixei ativado para ele reiniciar a GPU, se caso estiver offline. Aqui eu configurei o WD Power, eu também deixei ativado. E coloquei aqui o Minimo Power em 40 watts e coloquei o Máximo Power em 100 watts. O que são essas configurações aqui? Bom, eu sei que a minha máquina trabalha em torno entre 80 e 90 watts. No caso, a placa de vídeo, ok? Ele está se referindo aqui à placa de vídeo e não ao computador completo. Então deixa eu mostrar aqui embaixo para vocês. Nesse momento ela está trabalhando aqui em 82 watts, a minha placa de vídeo. Então aqui, como eu sei que ela trabalha até 82 watts, 85, 90 watts, eu deixo o máximo de power em 100 watts. Ou seja, se a máquina vier a fechar algum curto, alguma coisa desse tipo, o programa vai reconhecer que passou de 100 watts e vai reiniciar o sistema. Se caso porventura acabou a internet, aí a minha máquina, a placa de vídeo, ela vai parar de minerar e ela vai diminuir o watts. Então ela vai chegar ali a 5 watts, 10 watts. Então a máquina vai perceber que no mínimo aqui é 40. Se ficar abaixo de 40, ela vai reiniciar também a máquina tentando voltar a conexão, ok? Então aqui, no caso, eu coloquei para ele reiniciar a máquina, mas também tem a opção de desligar a máquina. Esse outro aqui, miner, eu deixei ativado aqui porque eu já sei também mais ou menos quanto que ela faz em mega hash. Ela faz em média 29 a 30. Então o que acontece? Aqui ela está fazendo 29, eu coloquei em 29, porque se ela fizer menos, vamos supor que a máquina comece a fazer 20, 15 mega hash, também ela vai reiniciar. Porém, esse aqui não é tão eficaz como esse outro que eu mostrei para vocês do WD Power, ok? O mais interessante que eu acho aqui no caso do Watch Dogs é esse WD Power. E depois que fez as configurações, clica em aplicar. Agora, o autofan também é muito importante, tá galera? Eu coloquei aqui em critical temperature em 70 graus. O que acontece? Quando a máquina atingir 70 graus por algum motivo, se a fan parou de funcionar ou deu algum problema e a máquina atingiu 70 graus, eu já coloquei aqui para ela reiniciar a máquina, pois a minha máquina trabalha em torno de 50 graus a 60 graus. Eu não quero que ela trabalhe mais do que 60 graus. Descendo um pouco aqui, nós temos a tarjeta Core. O que é essa tarjeta Core? É a temperatura da sua GPU. Então, você coloca aqui a temperatura que você quer que a sua GPU trabalhe o mais próximo possível. Aqui embaixo, nós temos a temperatura de memória da GPU, porém, algumas placas não têm esse sensor, então eu deixo de fábrica aqui, que já vem como 90, ok? Essa parte aqui eu nem mexo, eu só mexo mesmo na temperatura da minha GPU, eu deixo em 55, que é o padrão ali que eu quero que ela trabalhe. Aí vocês poderão colocar aqui o mínimo de velocidade da fan de vocês e o máximo de velocidade da fan de vocês, que é a fan da placa de vídeo, ok? Então, eu deixo aqui no máximo 80 para não ficar forçando muito. Porém, galera, quando é dias que está mais quente, eu costumo aumentar isso daqui para 90. Se vocês observarem aqui, ela está trabalhando já no máximo que eu coloquei, 80% da fan. E nesse ponto aqui de 80%, ela está conseguindo manter a temperatura de 55 graus na minha placa de vídeo. Porém, se fosse um dia mais quente e eu observasse que aqui eu coloquei 80%, ela já está trabalhando no máximo que eu pedi para ela trabalhar. E aqui já está batendo, estiver batendo próximo de 70 graus, aí eu vou aumentar aqui o meu máximo na fan, ok? Porque é melhor que danifique a fan com o tempo, porque você vai lá e compra uma fan, do que danificar a placa de vídeo. E nessas outras configurações aqui de baixo, eu deixei ativado apenas o reboot, no caso de dar algum erro. Então, se caso ele perceber algum erro aí na fan de vocês, provavelmente ele vai reiniciar a máquina. Esse outro aqui, o Oracle Pitchons, não tem nada que mexer aqui. Tem algumas configurações lá que não são interessantes. Esse Auto Refresh aqui, vocês coloquem o tempo que vocês acharem necessário, que ele deve fazer a leitura da placa de vocês que ele está minerando. Então, eu coloquei 30 segundos, por quê? Porque de 30 em 30 segundos, ele vai me enviar as informações lá da placa que está fazendo a mineração, ok? Vai aparecer um card aí no canto direito da tela com mais algumas informações. Galera, é só clicar nesse card aí, tem alguns vídeos. Quem quiser ajudar o canal financeiramente, tem os botões aí embaixo do vídeo aí. Tem um botão de valeu, tem um botão de seja membro. Quem não puder ajudar financeiramente, pode ajudar aqui com um joinha, se inscrevendo, compartilhando. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um grande abraço a todos e tchau!